E como que começou a sua trajetória pra você, tipo, se descobrir que, cara, eu quero jogar bola, porque da onde você veio, eu vi que você montou um campinho lá e tal, é muito difícil virar jogador de futebol. Muito difícil, né? Hoje o clube da cidade, que era do Banco do Brasil, graças a Deus, é nosso, né? E na época a gente não conseguia entrar. Qual que era a cidade lá? Então, Atalaia, dá 25 minutos de Maceió. E na minha despedida eu levei todos, quase todo o time que foi campeão mundial pra me encerrar lá, que era o meu sonho, era encerrar lá. Então era difícil a gente entrar, só entrava os sócios, os sócios que pagavam por meio do clube e tal, e meus amigos não entravam. Então o sonho meu era ser jogador, jogador de tudo quanto é jeito, mas a idade foi, né? Aí eu fui trabalhar na usina de cana-de-açúcar, aí fui mandado embora com 17 anos, aí um amigo meu, Márcio Pereira, foi e me convidou pra fazer um teste. E meu pai tinha falecido, né? Tinha... E pra nós foi... Um baque. Um baque, né? O velho cuidava da casa e... Com a minha mãe, e quando eu falo do velho, eu... É, é foda. É foda. Assim, eu não queria ter nada do que eu conquistei, do que eu... Mas eu queria ter meu velho aí, junto. E queria que ele hoje estivesse, na época que eu tava jogando, e ver o filho levando o nome da minha terra, tá lá, ajudando a família. Fazendo gol no Morumbi, no Maracanã, no parque de... E dançando. E fazendo a dancinha. Então, fui pro Flamengo pra levar uma caixa de isopor com camarão, com... Você foi vender? Não, o quê? Peraí, calma aí, não. É. Sempre... Tá, continuando. Então, aí, daí, esse meu amigo, Matos Pereira, me levou pro CRB, fazer um teste, eu fiz um teste com 17 anos. Mas você já era bom de bola? Já, já, já. Graças a Deus. Eu já amarro a capa do bato. Então, fiz o teste com três meses, eu ia pro esporte, então, o presidente do CRB e o presidente do Flamengo são o compadre, e ele sempre mandava esse isopor por mês pro Rio de Janeiro, pra o Paulo Agione. Então, ele ficou uns dois, três meses sem mandar, ele ligou, compadre, meu isopor, você mais nunca mandou, ele disse, ó, eu posso mandar amanhã. Mas tem um neguinho trombador aqui, que veio fazer teste, gostei dele, você leva ele pra passar seis meses aí. Embaçado, mano. Pra fazer um teste. Então, é Deus, como é que o diretor do Flamengo disse, manda ele vir amanhã pra trazer meu isopor. Mano. Então, é coisa de Deus, né, a gente só tem que agradecer a Deus. E quando ele falou, ó, você tá indo pro Flamengo, eu disse, isso é mentira. Acabado de ser mandado embora da usina. Da usina. Da usina e ir pro Flamengo. Então, ele falou, ó, você vai levar o isopor, minha filha vai lhe pegar no galeão e vai te levar na gávea. Aí, ele ligou pra filha dele, eu tinha um cabelão, os dentes tudo cafezinho, não tinha como. Aí, ele disse, ó, minha filha, vá pegar ele no aeroporto e eu sei como você é. Você é um pouquinho boleira. Ele é muito bonito e parece o Tancluz. Tancluz? Aí, como é que eu vou conhecer ele no aeroporto? Ele vai chegar com a placa chulapa. Então, quando ele chegar lá... Você já era chulapa desde aí? É. Quando ele chegar no aeroporto, você vai ver a placa e vai ver quem é ele. Quando eu desembarquei, tô lá pra lá e pra cá com o carrinho, só com a malinha, o isopor. E nada dessa menina aparecer. De repente, parece aquela menina bonita na minha frente. Aí, você que é o chulapa, eu... Para não mostrar os dentes. Aí, ela... Mas meu pai disse, parece o Tancluz. Eu... Aí, ela... Vamos embora. Aí, me levou pra Gávea, pra treinar. Pronto. Dali, graças a Deus, não voltei mais. Você já chegou... Já cheguei, já pro profissional. Quebrando tudo. Aí, o Flamengo já contratou o Romário. Pra... Pra o Flamengo, o Romário, campeão do mundo, né? 94. Se não fosse ele, não tinha nem classificado pra Copa do Mundo e tudo. E dali, eu já tô no banco pro... Pro melhor do mundo. Por isso que o meu filho, hoje, é homenagem, chama de... De Aloysio Romário, homenagem a ele. Caralho. Pelo tudo que ele fez por mim. E já gostei de mim. O Romário te ajudou muito nessa fase? Fora de campo e dentro de campo. Eu ganhava R$ 1.500 por mês. O homem fez eu ganhar R$ 15, cara. Pô, você só pediu. Eu era banco do... Você é banco do melhor do mundo. Então, como é que você pode assinar um contrato e ganhar isso? Aí, quando ele fez isso, eu não acreditei. Quando eu fui lá na conta, R$ 15 mil. Eu disse, eita, meu Deus do céu. Agora eu vou comprar meu carro. Nossa, naquela época... Agora eu tô milionário. A pau já era muito, hein? Aí eu disse, Romário, já que você fez isso por mim, eu vou comprar o primeiro meu carro. Ele disse, que carro você vai comprar? Eu disse, um Gol 1000. Era quadradinho? É. Saiu isso. Saiu o Gol 1000 novo e tal. Ele tá bom, Chulapinha. Agora, o seguinte é esse. Compra com direção hidráulica. Sem direção, não compra. Eu disse, oxe. Mas eu vou comprar um carro sem direção como? Tem que ter direção. Eu vou dirigir como? Eu disse, ô Romário, se eu comprar um carro sem direção, eu vou fazer a volta como? Não tem como. Não tem como. Não tá esse Chulapinha porque carro com direção hidráulica é a direção leve. Molinha. Molinha. E sem aquela direção dura. Eu disse, ah, tá bom. Mas baixinha é sensacional. Mas você pegou o carro? Comprei. Hidráulica ou... Não, hidráulica. Que ano que era, Chulap? Só pra... Pô, foi em 95, cara. Um gol naquela época era quanto? É o carro da época, né, cara? Era. Era um carrão. Todo mundo queria, todo mundo queria. Eram uns 20 pau? Uns 20, por aí. Era um carrão, né? Pô, tirou uma onda, então. Então, em quanto tempo demorou pra você ganhar 1.500? Quando você virar pra 15, foi quanto tempo, assim? Uns dois anos. Porque dali ele começou a gostar de mim e tudo. Ele jogava nos juniores. Tinha preliminar na época. Antes do jogo do profissional, tinha o nosso preliminar. O jogo era 4 horas, 2 horas, era o nosso jogo. Aí ele mandava o segurança, pé do Chulapinha, pra marcar um gol pra mim. Aí eu ia lá e marcava o gol. Eu dançava. Tinha uma música que dizia... Jaco, eu tô em cima, tô embaixo. Jaco pra frente. Jaco pra frente. É engraçado que quando eu cheguei lá, já botaram eu pra ajeitar os dentes, né? Porque era tudo pretinho. Aí foi ajeitando, aí teve que tirar esse aqui. Aí botou um provisoruzinho só pra eu sorrir. Nossa, mas era ruim os dentes mesmo? Era tudo. Naquela época não tinha condição, né? E a doutora disse, olha, é só pra você sorrir quando for comer. Tem que tirar até botar o fixo. Aí isso, 2 horas na preliminar na gávea, já estavam os torcedores todos chegando. Aí quando eu marcava o gol, eu dançava. A torcida, vai dançar. O alagoano vai dançar. O zagueiro, o lateral nosso, cruzou a bola. Eu subi e dei a testada. Quando eu dei a testada, a bola... Aí, no gol, a torcida aí, ele vai dançar. Eu aqui parado. Ele vai dançar o Jaco e eu parado. Aí o pintinho joga, do que foi, Chula? Eu disse, o dente foi junto. Foi bola e dente pra dentro do gol. Nossa, mano. Você viu o dente voando? Voando junto com a bola. Pra dentro do gol, ele pegou todo cheio de grama. Aí, pegou, acabou o primeiro tempo do vestiário. Ele me deu, lavei, encaixei de novo o dentinho. Fui pro segundo tempo. Mas você não dançou nesse gol? Não deu. Não deu. Você deu aqui. Ele vai dançar. O Jaco. Dançava de boquinha fechada, caralho. Caralho, que foda. Não, e hoje, se o preparador físico não amaciar a chuteira dos caras, os caras não jogam. O cara jogou sem dente. E hoje tá aí, ó. Não, tá bonito. Tem bonito, sorriso lá. Tá bonitão, tá bonito. Doutor Bruno Cássio, vou dar essa moralzinha pra ele, né? Doutor Bruno Cássio, tomo junto. Melhor de Alagoas. Estourado. Eu vou embora, acabou? Não, chegou aí. Ah, chegou. É a gasolina do homem, vamos sempre deixar cheio esse negócio aí. Pelo amor de Deus, não deixa faltar. O cara ficou triste. Acabou, eu vou embora. Não, foi engraçado antes. Ele tava contando uma história boa, aí o Vitor chegou com esses copos. Ele tava contando uma empolgada a história. Não, não sei o que. Aí o Vitor falou, é só um copo, a cada unha acabou. Ele acabou a história, ficou triste. Falou, e aí, tio? Um só? Um copo só, você tá de sacanagem. Vou embora. Lá em casa eu bebo mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí